A gente vai ali, buscar uma encomenda, queimaram bem aqui o lixo, eu acho. Pois é. Vamos esperar o barco que vai chegar daqui a pouco, uma hora. Deus tenha tantas bênçãos, bênçãos. Esse hino é lindo. Ah não, colocaram para passar o carrinho. É, passaram o carrinho, foi aí. Pessoal já estão lá esperando o barco. Estão levando suas botijas para ficar aqui. Jesus, não deixa meu gás acabar, porque aqui na comunidade, aqui na cidade não tem gás. Se acabar meu gás, eu vou para o fogão, a lenha. Coisas que eu não quero no momento.